E aí aluno, tudo bem com você? Chegamos aí para a nossa segunda aula dessa trilha que está falando bastante sobre demografia, estudo da população. E essa aula é muito importante e tem duas perguntinhas aqui no quadro, que eu quero ver se você vai conseguir responder só com a minha explicação, tá bom? Então olha só, crescimento populacional e crescimento natural. Por que coloquei esse x aqui? Porque são coisas diferentes, aluno. Não é a mesma coisa. A gente precisa ficar muito atento se uma questão está falando sobre o crescimento da população ou se ela está falando do crescimento natural da população. E esses dados vão trazer consequências e estudos muito importantes, de novo, para a gente poder aplicar políticas públicas. Eu vou falar para vocês hoje na prática como que isso acontece, ok? Mas vamos lá primeiro para os conceitos de cada um desses dois nomezinhos aqui. Crescimento populacional e crescimento natural. Começando desse carinha aqui, ó, que também pode ser encontrado como crescimento vegetativo. Mesma coisa. Crescimento natural e vegetativo nada mais é do que eu pegar a taxa de natalidade à população e fazer a diferença da taxa de natalidade. Vamos pegar aí números imaginários, não vamos falar de algum país especificamente, mas digamos que uma população tenha aí nascido 100 pessoas, tá? Nasceram 100 pessoas naquele país. E morreram 110 pessoas naquele país. Então, pegando esses números, a gente vai observar que esta população teve um crescimento negativo. Tá, ok. Quando que isso pode acontecer? Um país pode estar numa guerra, por exemplo, né? Então vai nascer menos pessoas do que morrer. Professor, e se não for uma guerra? Agora a pergunta-chave. Este carinha aqui, essa estatística pode, de alguma forma, dar negativo? Será, aluno, que tem algum país no mundo hoje com esse comportamento de tá nascendo menos pessoas do que morrendo? Será que isso existe? Aluno, existe. E não é país em guerra, não. Muito pelo contrário. É país desenvolvido de primeiro mundo. São os grandes países aí com os IDHs elevados. Como assim? Como, como assim? Aluno, olha só. Países europeus, por exemplo, países baixos, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Japão, que não é na Europa, mas é um país desenvolvido, Austrália. Esses países, existe uma coisa chamada transição demográfica. Hoje em dia, essa galera não quer mais ter filho. Ou no máximo um, estourando dois. Então não é que tá morrendo muita gente. Continua tendo uma expectativa de vida alta. A galera vai lá envelhecer, vão ter bastante idosos, só que o grande problema é que eles não querem mais fazer filho. A mulher no mercado de trabalho, né, ganhando seu espaço aí. A independência hoje das pessoas de querem primeiro buscar os seus sonhos mais pessoais do que formar aquela família clássica, tradicional das décadas passadas. A mulher cada vez mais buscando o seu lugar no mercado de trabalho, de maneira muito positiva, óbvio, mas isso faz com que ela também não seja só mais uma dona de casa. Ela faz parte hoje do sistema econômico. E isso, claro, também vai diminuir esta taxa aqui. E aí ela vai ficar menor do que essa taxa aqui. Então, de novo, esse número pode ser negativo? Pode. Significa uma guerra? Claro que não, tá? Isso aqui significa que a população está mudando seu comportamento. Tá nascendo menos pessoas do que morrendo. E isso acontece principalmente em países desenvolvidos. E na prática, como é que eu faço? Vou dar o exemplo da França. A França, pra uma família que tem o terceiro filho, ela paga uma mesada. Isso mesmo. Ela paga mais ou menos aí uns 800 euros por mês, até essa criança fazer 18 anos, pra incentivar esses países que estão pedindo socorro. É muito idoso. Pra pouco adulto trabalhando. Isso é um rombo na economia, na previdência. Então, esse número pode sim ser negativo, e ele é grave quando ele é negativo. Lembra que a fecundidade tem que ficar ali em 2,1. Então, pro governo, é importante as pessoas fazerem filhos. Isso significa, então, que se esse número for negativo, por exemplo, na França, na Bélgica, a população tá diminuindo? Tem menos franceses no mundo? A França tá perdendo população? Esse número tá também negativo? Depende, aluno, depende. Olha por que isso aqui é diferente. Porque agora entra uma outra coisinha na conta, chamada saldo migratório. Então, o saldo migratório vai ser importante pra definir o crescimento populacional, que é diferente de crescimento natural. Porque agora, eu coloco o crescimento natural na conta, então, mesmo que seja negativo esse número, eu ainda tenho que contar o quê? Quantos imigrantes estão chegando naquele país, e quantos emigrantes estão saindo daquele país. E aí, como eu falei que esse número é negativo em países europeus, em países de primeiro mundo, como o Japão, como a Austrália, isso, obviamente, vai trazer um crescimento lento. Mais um crescimento. Por quê? Porque esses países têm muitos imigrantes chegando. Para você ter uma ideia, isso foi questão de Enem. Se a gente pegar uma seleção, por exemplo, da Alemanha, falando de futebol aqui, que é o esporte mais que a gente conhece, né? A seleção da Alemanha, da Suíça, dos Países Baixos, na Inglaterra. Hoje, se você pegar a escalação, em 2018, a França foi campeã com sete titulares que não eram franceses, que eram descendentes de imigrantes. Naturais, né? Franceses naturais. Então, isso faz com que o comportamento mude. Então, de novo, galera, esse número pode ser negativo? Pode. Significa que esse também vai ser? Não. Porque eu posso ter um monte de imigrante no morar. Professor, mas tem lugar no mundo onde esse número é negativo e esse também é? Tem. Um país muito conhecido, o Japão. Como o Japão, apesar de ser um país de primeiro mundo, ele é muito longe dos centros econômicos, ele é um país que vive aí uma transição tecnológica muito alta, está faltando serviço no Japão, está tudo automatizado, esse número é negativo e esse também, porque não tem mais tanta chegada de imigrante. O Japão vive um problema gravíssimo de falta de adulto para trabalhar. Então, gente, de novo, recapitulando, uma coisa é crescimento natural, é só quem nasceu e quem morreu naquele país. A outra é se a população como um todo cresceu, como um todo, obviamente, eu vou colocar os imigrantes. E isso aqui, na prática, gera o que a gente trabalha tanto hoje na parte social, a xenofobia, a multiculturalidade, porque os países europeus precisam dos imigrantes. Eles são obrigados a aceitar. Economicamente falando, para eles é vantajoso. Tanto que eles fizeram muitas políticas de imigração. Eles pegaram os países africanos onde eles fizeram lá o imperialismo e trouxeram esses imigrantes, eles incentivavam. E, obviamente, a população começa a ter essa multiculturalidade e nem todos aceitam de maneira tranquila essa mistura toda que existe. Então, é isso, galera. De novo, pode ser negativo? Pode ser negativo. O mais comum em países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, é esse carinha ser negativo porque está nascendo poucas pessoas, não é que está morrendo muito, está nascendo pouco, porque mulher mercado de trabalho, métodos contraceptivos e os novos adultos aí não querem mais fazer aquela família tradicional. Mudou o comportamento da população. Mas esse número segue positivo, mesmo que pouquinho, por conta do saldo migratório. Beleza? Consome esse textinho de apoio que vocês vão precisar aqui, façam os exercícios, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar para a gente que eu faço questão de responder. Fica bem aí e tchau!